Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Boa quinta-feira! Esse vídeo é mais uma troca de ideia, sabe? Como dizem no mundo empresarial, mais um brainstorming. Então a participação de vocês aqui nos comentários é muito importante, porque a pergunta é bem simples assim. O que esperar do carilismo? O que esperar dessa nova fase do Atlético com o Fábio Carilli? Uma fase que o torcedor do Atlético sonhou por um bom tempo, que é uma fase com um investimento maior no comando técnico. Um investimento que cada vez se mostra mais necessário no futebol, um investimento que cada vez se mostra mais útil no futebol. A gente fala que é necessário investir em um comandante porque a gente sabe que dá retorno. Ninguém fala isso porque acha que gastar dinheiro é legal. Quanto mais o Petralha, o Alexandre Matos, o Yamada, ou quem estiver na frente do futebol e da direção do Atlético conseguir montar um time foda, competitivo, barato, eu dou o meu apoio. Mas a partir do momento que ter um profissional qualificado tem seu custo, a gente também precisa abrir o bolso. Abrir o bolso com responsabilidade. Abrir o bolso sabendo que você não está botando o futuro do clube em risco. E trazer um profissional como o Carilho não é botar o futuro do clube em risco. O Atlético poderia ter sido mais agressivo nessa escolha de comandante em outros momentos. Depois da saída do Antônio, por exemplo, sabe? Não tinha por que passar tanto sufoco por optar por um treinador nos moldes que o clube já optou. O clube cresceu muito rápido. O clube precisa entender que a mudança de patamar, ela precisa vir de todas as áreas, sabe? Porque eu acredito assim que quando o Valentim chegou, muito era por causa daquele camarada ali, sabe? Porque o clube confiava que o autor ia dar um respaldo suficiente pro Valentim, já que o Paulo é um cara extremamente qualificado, um cara extremamente diferente. Mas, pô, o Atlético poderia ter trazido um técnico gringo. O mercado sul-americano de técnicos é um mercado muito legal. Até mesmo o mercado brasileiro, cara. O Carilho é uma prova que existem boas opções no mercado brasileiro, sabe? Não precisa também só olhar pra fora, apesar de sempre achar a melhor opção. Mas, beleza, o Carilho chegou. O Atlético abriu o bolso. Está chegando num momento que eu acho que a gente precisa refletir muito sobre esse momento, sabe? O cara está chegando e abriu, irmão. O cara, querendo ou não, vai ter que mudar algumas situações, vai ter que mudar algumas circunstâncias com o carro andando. Então, paciência vai ser bom com o professor Carilho. Paciência vai ser bom e necessário com o professor Carilho, assim como seria necessário com qualquer profissional que tivesse chegado no Atlético nessas circunstâncias. O cara não está chegando num contexto favorável. Ele está chegando num clube que tem um elenco muito bom. Ele está chegando num clube que tem um elenco muito bom. Tem uma estrutura muito boa. Vai dar todas as condições do mundo para ele trabalhar e certamente vai dar respaldo. Um clube que dá um respaldo para o Alberto Valentim trabalhar, certamente, quando pega um profissional do nível do Fábio Carilho, vai dar um respaldo parecido ou até maior. Mas o momento da temporada seria muito mais vantajoso para o Carilho ter começado, né? Mas como o mundo não é perfeito, a gente vai ver também qual é a capacidade do Fábio de dar uma resposta a curto prazo. De se adaptar a cenários. De ser um cara capaz de receber uma missão e desempenhar essa missão. Ou, pelo menos, dar a cara para o time mais rápido possível, né? Que essa vai ser, certamente, uma das grandes missões, um dos grandes desafios do Carilho. Cara, o Atlético precisa, para amanhã, ter uma cara, ter um time competitivo, ter uma força coletiva, sabe? Porque não dá para a gente ir para o Morumbi e perder da maneira que a gente perdeu para o São Paulo. Não dá para a gente ir para Caracas e sofrer como a gente sofreu contra o Caracas. Apesar de ter feito um bom jogo em alguns sentidos. Também não quero ser hipócrita como um todo, sabe? Isso não é culpa do Carilho, né? Isso não é culpa do Carilho, é a bagunça que o clube foi dentro de campo até abril. Longe de ser culpa do Carilho. Mas o Carilho vai ter que consertar isso. O Carilho foi contratado para consertar isso. Você fala, né, no mundo do empreendedorismo, que você contrata profissionais para curarem dores. E a dor do Atlético, a dor do atleticano, hoje é ver um time minimamente coerente, voltar a ser um time forte mentalmente, sabe? Isso é muito importante. Esse trato do Carilho é muito legal, porque ele deixa claro que não vai deixar jogador marrento se criar, sabe? Ah, mas o jogador prefere isso. Beleza, irmão. O jogador prefere isso, mas quem manda é o treinador. E se o jogador não obedecer, tem outro querendo a vaga. O Atlético tem muitas concorrências internas, né? O Atlético acaba tendo basicamente uma disputa para cada posição do campo. Então, acho que isso é muito válido. Acho que isso é muito interessante, sabe? Aí, é um cara também que incentiva o trabalho de psicólogos no clube. Isso, para mim, é especial demais, cara. Você ter um profissional com esse olhar amplo, ter um profissional com esse olhar vasto, sabe? Cara, o futebol é feito de seres humanos. A partir do momento que o futebol é feito de seres humanos, você precisa criar um contexto para que você tenha um humano bem, para aí sim você ter um jogador bem. Não é ao contrário. Muito dificilmente você tenha um jogador bem e um humano mal, sabe? Então, esse trato psicológico, esse trato da comissão do Carilho, de entender melhor cada jogador, entender como se cobra um jogador. Às vezes você grita com o jogador e não grita com o outro. E o Carilho, pelo menos nas entrevistas que ele deu até agora, ele se mostrou muito cuidadoso e muito respeitoso com essas particularidades externas de cada jogador. Porque dentro de campo, a gente sabe, cada jogador tem uma particularidade. Mas fora dele, você também tem, em alguns contextos, que são sempre bem-vindos você entender, né? Como é legal você trazer para o seu lado um jogador que, às vezes, é mais tímido. Legal você trazer para o seu lado um jogador que, às vezes, não está com a confiança tão em alta. Eu nunca vou esquecer de uma entrevista do Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, que você aí odeia, mas ele fez um turno muito bom de Campeonato Brasileiro, com quase 15 participações em gol diretas. Foi um dos expoentes que fez o Atlético subir na tabela. E o Carlos Eduardo falou que o que mudou foi a confiança que o Autori, quando chegou, passou para ele. Para o Bruno Guimarães, no Bolívia Talk Show, falou, cara, quando o Thiago Nunes chegou, ele mudou nossa confiança. Então, acho que é um Atlético que vai precisar resolver muita coisa dentro de campo, inegavelmente. Mas acho que é um Atlético que também vai precisar resolver muita coisa fora dele para ter um time voando, sabe? Acho que é um time que se abate muito fácil conforme o jogo vai passando e as soluções não são alcançadas. Mas, para isso também, ele vai ter um vestiário muito forte. Acho que um vestiário de líderes como o Pablo, como o Sirino, como o Thiago Heleno, como o próprio Marlos, como o Terence, é um vestiário que, se der o suporte necessário para o treinador, se não ficar de birrinha com o treinador, vão ser aliados importantíssimos. Porque, cara, assim, se for constatado que o Atlético tem um profissional que não queira ser campeão essa temporada com o clube, eu acho que tem que demitir, assim. Porque acho que a cabeça de todo mundo precisa estar andando para o mesmo caminho. Títulos. Título da Libertadores, título da Copa do Brasil, título da Sul-Americana. Independente disso, sabe? Independente de ser distante, independente de ser difícil, independente de não ser o melhor time. Tem que almejar o título. Ah, foi o quarto da Libertadores. Tá ótimo, irmão. Tá ótimo. Sabe? O que não dá é para sonhar baixo. Sonhar alto, sonhar baixo, irmão. Tem o mesmo preço. É de graça. Tem o mesmo preço. E dentro de campo, Thiago? Cara, o que eu espero? Eu espero, primeiro de tudo, ver um Atlético mais organizado defensivamente. Organização é uma palavra que o Carilli costuma repetir muito. Então, em alguns momentos, a gente vê um Atlético extremamente desorganizado. Espero que isso pare de ser uma tendência. Espero que isso pare de ser uma rotina. Espero que o Atlético consiga ser organizado. Consiga ser bem postado. Consiga se manter forte defensivamente, tomando poucos gols. Sabe? Para aí sim ter o volume ofensivo que a gente espera. Não adianta a gente começar lá da frente e não olhar lá para trás. Lá para trás precisa ser arrumado. Lá para trás precisa ser desenvolvido para que o Atlético tome menos gols. Sofra menos contra-ataques. Sabe? Então, desde a dupla de volantes até a pressão dos atacantes. Levando em consideração o comprometimento defensivo que o Carilli exige. Todo mundo marcando, todo mundo pegando, todo mundo mordendo. Em bloco baixo para sair em contra-ataque. Eu acredito que a gente vai ver um Atlético muito coerente com as peças que tem em campo. Com o volante saindo rápido. O Brian, o Christian. O próprio Cittadini, que é um jogador muito bom nesse sentido. O Eric dando uma sustentação. O Matheus Fernandes, o Hugo Moura. O Abner com a liberdade que ele merece. Consolidar o Orejuela. O Carilli é um cara que tem muita capacidade de desenvolver e potencializar jogadores. Então vai ser muito importante essa consolidação do Orejuela. Sabe? Mas o que a gente pode ver é um protagonismo nas principais peças. Como o Marlos, como o Terãs, como os Pontas, Coelho e o Canóbio sendo muito utilizados. O Vitinho não se resumindo ao lado do campo. Mas podendo fazer uma faixa central ali como segundo atacante. Ou até mesmo com atacante para explorar essa profundidade. Então o Carilli que já mostrou que pode a todo momento ver meias entrando na área. Laterais entrando na área. Volantes entrando na área. Então é um cara que tem um repertório muito legal, ofensivo. Mas primeiro de tudo, organizar a casinha. Organizar defensivamente. Defender é mais fácil que atacar. Então o primeiro passo é. Não vamos sofrer. Para aí depois começar a construir boas vitórias e boas sequências. Que é muito importante para dar confiança para o time. Uma vitória atrás da outra. Uma vitória que seja convincente. Uma vitória que seja importante e relevante. Show de bola, rapaziada? São essas as minhas expectativas com o trabalho do Fábio Carilli. Quero saber as expectativas de vocês. O que vocês aguardam do Carilismo? O que vocês acham que vai acontecer? Eu estou empolgado, mano. Mandar um abraço para os meus patrocinadores também. KTO, Evolução Pisos e também a United Gym. Conto muito com vocês. E deixa um like. Muito importante, tá bom? Tamo junto. É nóis. Forte abraço, rapaziada. Valeu, 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 valeu.